Já que eu segurou o anjo, segurou o anjo e não quis soltar Já que eu segurou o anjo, segurou o anjo e não quis soltar O anjo perguntou, o que queres que eu me faça? O anjo perguntou, o que queres que eu me faça? Já que eu me respondeu, me dá a minha vez pra depois subir 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 E vem